A CIDADE NO BRASIL Eu estou vendo cenas horrívis aqui no computador Horrívis Mágio, tô na casa da Minnie ao Vá-Néviu Eles me passaram um video aqui pra ver na Internet Que é a cor mais nojeta do mundo É a casa da Minnie Renata Minnie Mas é um negócio muito bom Não sei nem descrever Ainda bem que acabou